Mais um bom dia aqui para o meu querido amor Bom dia meu amor, bom dia pessoal Estamos na luta né filha Estamos na luta, mais um dia né Mais uma semana aí que está começando Para a glória de Deus E aqui estou mais uma vez esfriando o café É isso aí minha gente Já está aqui no ponto aqui já o meu beiju Já está ali ó O beijuzinho já está efeito Já está efeito hoje, eu estou atrasado minha gente Olha já está no ponto Eita mulher esperta Vamos que vamos, tomar um cafezinho Olha, já estou aqui comendo viu O beijuzinho Quem não gostar de beiju não fala não Eu não troco meu beiju pelo pão de ninguém É isso aí meu povo Mais uma semana de gravação Essa semana vai ser ó Pique, pique Abençoada em nome de Jesus Abençoamos Essa semana Com a graça e o poder de Deus Gente, eu diria que estou chamando o Zezão Bora Zezão E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto